A TV vai trazer agora o quadro Cuidando do Cafezal, onde vamos falar sobre a importância do controle fitossanitário. Olá, no quadro Cuidando do Cafezal de hoje, nós estamos no município de Três Pontas e vamos conversar com o produtor sobre a importância no controle de pragas e doenças nesta época do ano. Vem comigo! Nós estamos aqui na lavoura do Carlos, uma variedade de catuaí vermelho, 2,5 hectares de café. E qual que é a expectativa para 2020? A expectativa de 2020 é que no mínimo 140 sacas, né? Porque é uma lavoura que está sendo recuperada. E você precisa cuidar bem dela. O que você preocupa agora em fazer o quê? Como é que está o seu manejo aqui? Agora é foliares, né? Prevenção de bicho mineiro, ferrugem e ficar de olho no que vai aparecendo para passar para os nossos agrônomos, para eles passarem para a gente que precisa fazer a orientação deles, que é importante, né? Qual que é a orientação, PC, então, aqui? Como é que está a lavoura dele primeiro? Dá uma apanhada geral para a gente. Então, como ele falou, que é uma lavoura que estava um pouco abandonada, né? Tem três anos que ele está cuidando, né? E a recuperação dela está muito boa, porque várias pessoas queriam que ele erradicasse a lavoura. E ele não tem necessidade. Então, aqui, ele já fez o verdadeiro. A gente está vendo também a adobação que ele já está fazendo, né? Agora aqui, Carlos, é a gente trabalhar com o fito sanitário via foliar. O que nós vamos recomendar para você? Como você tem um pouquinho de bicho mineiro, eu vou te recomendar o Curium e você fazer um nutricional. Já o Profolboro, o Profol Exclusive, o Concorde e junto já o Priore Extra, junto com o Okima, para você proteger tanto do bicho mineiro como prevenção de ferrugem e cercosporiose. Quais são as principais pragas e doenças nesta época do ano? Então, o bicho mineiro não é muito comum nesta época, mas como nós tivemos períodos de seca, em algumas lavouras já apareceu bastante o bicho mineiro. Por isso que eu te recomendei o Curium. E agora, o momento é da ferrugem e cercosporiose. Então, você fazendo o Curium, o nutricional, como eu te falei, mais o Priore Extra aqui, você estará protegendo toda a tua lavoura nesse momento, entendeu? É importante seguir esse manejo correto, andar na lavoura toda semana? É muito importante. Eu observo bastante e toda hora eu estou perturbando o meu agrônomo, né? Mandando um fotinho para ele, o que é isso, o que não é, igual eu acabei de mostrar agora mesmo aí e ficar de olho, né? O que você encontrou na Geagro? Ah, na Geagro eu encontrei carinho. É, o produtor precisa carinho e atenção. Eu encontrei o que eu precisava na Geagro. A Geagro está me atendendo, graças a Deus. Ela está me tirando do buraco. Vai seguir as orientações aqui, então? Com certeza, com certeza. Esse foi o quadro Cuidando do Cafézal de hoje. Na semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.